Agora a Ariane Cândido tá chegando com notícia de que criminosos se aproveitam de uma negociação em venda de caminhão pra aplicar golpe. É mais um golpe, é golpe atrás de golpe, não acaba, hein, Ariane? Boa tarde pra você. Boa tarde, Marcelo, boa tarde pra você de casa que tá assistindo o Balanço Geral. Não acaba, Marcelo, é golpe atrás de golpe e esse pessoal inventa de tudo pra estar ali atrás do celular, do computador, só pra aplicar golpes nas pessoas, né, pessoas de boa fé, pessoas de boa índole. E aí, nesse caso, é o golpe do intermediário. Essa operação já tem duas fases, uma primeira que começou em abril, prendeu ali três homens e uma mulher e agora mais três pessoas foram presas, ou seja, sete pessoas que realmente faziam parte ali de uma associação criminosa, uma organização, tudo muito bem esquematizado. Cada um tinha o seu papel ali nessa aplicação desse golpe, que é um crime. E aí a gente vai conversar agora com o Paulo Ludovico. Boa tarde, delegado, ele é o responsável pela investigação. E aí, explica pra gente primeiro, pro nosso telespectador entender, que golpe é esse? É o golpe do intermediário. Como é que ele acontece? Boa tarde, Ariane. Boa tarde, vocês aí do estúdio. Boa tarde, telespectadores. Você bem explicou. O golpe do intermediário, no qual um indivíduo, um criminoso, ele engana tanto a vítima quanto o comprador. Primeiro, ele olha um anúncio ali nas redes sociais e se diz interessado ali para o interessado no bem. Entra em contato com o vendedor e fala, olha, eu quero comprar esse bem, mas esse bem, eu tenho uma dívida com parente, então a gente vai tratar, não pode tratar de valores agora. Eu vou pagar esse valor pra você, mas você, por favor, tira esse anúncio ali da rede social. Então, o cidadão ali, o vendedor, acaba retirando o anúncio e o criminoso faz um novo anúncio, colocando com um valor a menor. A partir daí, um comprador interessado nesse bem, no caso, em tela, foi um caminhão. O comprador entrou em contato com um criminoso, se diz interessado na aquisição desse caminhão e, olha, o criminoso disse, você não pode comentar que esse caminhão está sendo vendido por uma outra pessoa, você não pode comentar sobre valores. Marca-se ali um contato, a pessoa vai ver o bem, mas no momento de fazer a transferência, o indivíduo, esse intermediário, transfira o valor para uma conta de uma outra pessoa. Ali, a pessoa acaba fazendo a transferência e é vítima de um golpe. E, geralmente, o valor combinado entre, ali, no caso, o falso vendedor e o cliente é um valor bem abaixo do mercado. Sempre tem essa característica? Exatamente, sempre tem essa característica. Contudo, os policiais aqui do grupo de repressão, estelionato e outras fraudes, bastante atentos, conseguiu prender ali, no mês de abril, como você bem explicou, quatro pessoas em flagrantes, três pessoas fornecedoras de contas bancárias para o recebimento do produto do crime e uma pessoa suspeita de efetivamente aplicar os golpes. As investigações evoluíram e foi deflagrada uma segunda fase, na qual três pessoas foram presas preventivamente e foram cumpridos três mandatos de busca. Duas pessoas suspeitas de fornecerem mais contas bancárias e também o computador de contas, ou seja, aquela pessoa que vai ali arregimentar pessoas para fornecerem dados bancários. Durante essa prisão, conseguiu-se reaver ali um pouco do dinheiro em que a vítima acabou perdendo na negociação que teve, que foi do último caminhão? A vítima foi lesada em 35 mil reais, as investigações tentaram bloquear, sequestrar valores, contudo esse dinheiro ia fracionar de forma muito rápida. Apesar disso, nós conseguimos apreender bens desses suspeitos, um veículo foi apreendido, então agora nós vamos pleitear ao Poder Judiciário o sequestro e a alienação antecipada desse veículo. Então, você ali que teme fornecer contas bancárias, você que quer participar desse esquema criminoso, nós apreenderemos seus bens, nós entraremos em contato com a justiça, solicitaremos para a justiça que sejam feitos sequestros, bloqueios de contas para poder ressarcirar as vítimas. Ou seja, a pessoa às vezes recebe ali um valor até pequeno, né, para poder entregar a conta dela e correr esse risco todo, de ser preso, responder processo, porque vai responder. Vai responder, o tipo penal do estelionato é muito claro, obter vantagem devida para si ou para outra é autor do crime de estelionato. A justiça goiana também entende assim, as pessoas estão sendo indiciadas e condenadas e o mais importante, houve uma alteração legislativa recente, então o cidadão agora vai responder por penas de 4 a 8 anos, além do crime de associação criminosa ou organização criminosa ou lavagem de capitais. Somadas a essas penas, podem ultrapassar o patamar de 11 a 30 anos. Eu agradeço muito a sua participação, é sempre bom, né, a pessoa que está ali negociando pela internet, ficar atento a dois pontos, para não cair nesse golpe do intermediário. O valor que ela está negociando, se for muito abaixo do mercado, pode desconfiar, ninguém vai entregar bem para o outro assim de graça, não. E se durante essa negociação houver qualquer pedido de segredo, olha, não fala valor, olha, tira esse anúncio aí, gente, tira anúncio da internet depois que a negociação já foi concluída, que o valor já foi pago, que já caiu na sua conta e realmente a pessoa tem que tirar o anúncio da internet. Mas do contrário, não. E sempre atento a esses dois pontos. Segredo em negociação não existe. Se tiver segredo, se tiver pedido de segredo, o Marcelo, é golpe. E também o valor muito abaixo do mercado. Se está muito abaixo, pode desconfiar. E é bom até avisar a polícia, já liga aí no 197 da Polícia Civil e já avisa, porque realmente esses golpes estão, assim, esses anúncios falsos, né, na internet estão assim, ó, muitos. E aí um delegado me contou uma vez, Ariane, que pessoas gananciosas estão mais propensas a caírem em golpe. Por quê? Elas acreditam ali que há um carro que custa 50 mil, está sendo vendido por 20, opa, vou lucrar 30 mil aqui. Vai lá, acaba caindo num golpe. Porque não existe almoço grátis, não existe nada disso, né? Não tem essa história de que, ah, estou vendendo aqui por 20 mil, pela metade, menos a metade do preço, porque eu estou precisando do dinheiro, então porque eu estou mudando de cidade, estou vendendo a geladeira que custa 4 mil, estou vendendo por 500 reais, ah, para cima de outra pessoa, né? Ariane, obrigado pelas informações, viu? Obrigado também ao delegado pela participação com a gente aqui no Balanço Geral.